Vamos começar com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como vocês podem ver, não estou gravando uma típica meditação, num oratório, porque estou viajando. Estou na Argentina pela primeira vez. Tive a sorte de poder participar de um convívio sobre a pregação aqui perto de Buenos Aires, numa casa de retiros do Apusay, chamada La Chacra, uma chácara, né? Até o nome diz. Que é a casa de retiros mais tradicional na Argentina. Santa José Maria esteve aqui vários dias, inclusive, quando esteve na Argentina, há 50 anos atrás. Então, por um lado, é muito gostoso estar em uma casa que tem toda essa história, onde teve esse meu pai espiritual presente. E as circunstâncias também são muito gratas. Somos quase 100 padres de toda a América, desde a Tierra del Fuego até o norte do Canadá. Talvez não o norte do Canadá, porque no Calgary, outro de Toronto, esses lugares. E gente que cruzou comigo na minha formação, no período de formação que eu estive em Roma, na Espanha. Então, um ambiente muito gostoso, por um lado, sim, de render, de aprender coisas, né? Eu tenho bem intenso, assim, de aulas e essas coisas, e de oração. Mas, ao mesmo tempo, de muita camaradagem, fraternidade, brincadeira. Então, está sendo uns dias bem gratos estar aqui, né? E esse vídeo, então, mais do que, de fato, né? Dar uma meditação, ou mesmo numa aula, sobre um tema concreto, me ocorreu compartilhar um pouco da minha oração, temas, ideias, ou talvez uma ideia, um tema, da minha oração nos últimos dias. Sobretudo, nesses dias de Tríduo Pascal, da Semana Santa, que também coincidiram com 30 anos da minha vocação, da minha decisão de entregar a minha vida a Deus. Então, mais do que, não é nenhuma meditação, nenhuma aula, talvez classificar mais como um depoimento, ou talvez uma linguagem mais eclesiástica, um testemunho, que acho que, sim, pode ajudar, não há dúvida, a fazer oração. Porque, no fundo, é um depoimento sobre a minha oração, e um pouco coisas da... Mas, isso sim, vai ser algo mais pessoal, coisa mais da minha vida, né? Ontem de manhã, nos deu, nos pregou a meditação aqui, um padre que é um dos nossos professores, é um padre mexicano, que já mora há 30 anos em Roma, onde ele dá aula justamente sobre retórica, oratória sacra, né? E ele fala muito sobre uma frase que tem no frontal do oratório daqui, que é o primeiro versículo do Salmo 50, 51, que eu não perguntei se já estava lá. Eu imagino que sim, quando São José Maria esteve nessa casa. Tem vários detalhes, uma imagem lá de São José, e tem plaquinha dizendo, quando São José Maria viu aqui, ele rezou, fez tal coisa. Então, eu imagino, aquele altar parece ser mais ou menos antigo, né? E é bem grande, assim, né? A pedra depois com os pilares, mas a pedra no frontal está esse versículo que diz, Miserere mei, Deus, secundum manha misericordia antua. Até me ocorreu que São José Maria, ele deve ter gostado, todas as noites ele rezava de joelhos, o Salmo de joelhos, um prostrado na terra, ele rezava o Salmo 50, pedindo pena a Deus dos seus pecados, todas as noites. Então, para ele, aquela frase ressoava, né? Deve ter um carinho especial por ela. E é, de fato, um tema muito central, né? O tema da misericórdia, de como nós precisamos da misericórdia de Deus para os nossos muitos pecados. Concreto, esse padre mexicano, pregador, ele falava, diz que Santa Maria Teresa de Calcutá, ela falava desse nosso pecado, às vezes a gente confessa sempre as mesmas coisas, que bom que são as mesmas, se cada semana não mudasse, você ficaria louco, né? Mas ela falava, ela chamava essas coisas do God's Mercy Kit, o kit da misericórdia de Deus para nós, o presente. Olha, você vai ter esse problema de preguiça, você vai ter essa dificuldade e tal coisa, para que a gente realmente se saiba necessitado da misericórdia de Deus. É uma coisa que achei interessante, bonita, e que ressoou dentro de mim, porque estive pensando nessas coisas, sobretudo na oração que fiz depois da sexta-feira santa, na minha oração do sábado, antes da Vigília Pascal, antes da Páscoa, estive pensando nos meus vícios, nas minhas misérias, no meu orgulho, que tantas vezes me leva a ter hiperreagir diante de críticas, ou coisas que eu não fico bem, então já fico bravinho, né? Com uma situação, com uma pessoa, pensando na minha vaidade, que me dá um medo terrível, porque, enfim, claro, como padre, a gente faz muitas coisas boas, de pregação, de atender as pessoas, mas às vezes eu olho e descubro em mim tanta vaidade, tanto cálculo da minha vaidade, de trair dessas coisas, que eu penso bem, não sei se isso está valendo, pelo menos, talvez para os outros até esteja ajudando, mas para mim, não sei quanto que isso vai contar, na hora do meu juízo, porque, tanto como aqueles fariseus que buscavam a si mesmos e de nada me seria se não tiver amor, dizia São Paulo, pensando no meu egoísmo, que tantas vezes me leva a estar, não sei, metido no meu mundo e fechado demais, nas minhas competições, invejas, na minha sensualidade, na minha preguiça, na minha gula, sei lá, né? em tantas de meu kit, God's Mercy Kit, para mim, que se vê que tem, que é bastante abundante de elementos, no meu caso. E é lógico, pensando na Sexta-Feira Santa, a gente entende que Cristo carregou todos esses meus pecados, nas suas costas e como carregou os teus pecados também. e para nos libertar desses pecados, ele precisa sim que a gente, em primeiro lugar, enxergue, admita. Os fariseus não faziam isso, por isso não encontravam salvação, mas os outros republicanos e as meretrizes sim. Ele precisa que, por um lado, eu admita o meu erro, peça perdão, que nem o filho pródigo, pai, não sou digno de ser chamado teu filho, eu pequei contra o céu e contra ti. E depois, ele precisa que eu entregue isso nas mãos dele. Que eu entregue. Porque ele carregou essas coisas. Eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores. Você está cheio de pecado? Então vem, me entrega aqui os seus pecados. Eu venho aqui para resolver o teu problema. Eu sou a pessoa que é capaz de vencer de verdade essas coisas na tua vida. Na verdade, até ele já venceu, mas ele precisa que eu confie nisso, que eu confie no amor dele, na vitória dele, na eficácia da sua misericórdia. Como é que eu confio? Entregando essas coisas nas suas mãos, pedindo perdão, na confissão, me entregando a ele com todos os meus vícios, com todos os meus pecados. Dizendo, miserere mei, Deus. Senhor, tente pedaço de mim, tente misericórdia de mim. Como ele mesmo colocou como exemplo na parábola da oração do publicano e do fariseu. Dizendo que esse publicano então encontrou misericórdia, ele voltou para a casa justificado. E é o que nós queremos, né? Voltar para a casa do céu justificados. Então, eu preciso fazer o que dizer miserere mei, Deus. Deus, tem de pedaço de mim, tem misericórdia de mim. Para o budismo, a grande iluminação é essa de perceber o vazio do próprio eu, perceber o próprio nada que nós somos, entender que a gente fica se agarrando a minha imagem, o meu prazer, mas tudo passa, o eu como que uma coisa fluida de um rio. E tem, me parece algo de verdade, algo de cristão ali. São José Maria, ele, no início da sua vocação, quando percebeu que Deus lhe pedia, a grande missão que Deus lhe pedia, ele montou para ser essa ladainha da humildade, ladainha do nada, ele dizia, que dizia assim, não vale nada, não tenho nada, não posso nada, não sou nada, não sei nada. Ele ia repetindo, olha, não sou capaz de nada, como a gente precisa de alguma maneira também repetir, para nos colocar finalmente nas mãos de Deus. Se não tenho nada, então não tenho outra opção, se não acudir a Ele. Estou escutando esses dias uma outra biografia de São Inácio de Loyola, e se vê que nos começos ele está na conversão dele, e como vários santos, ele experimenta esse desejo de viver, mesmo em termos nas questões materiais, viver unicamente da providência. Então, ele recebe esmolas, inclusive o pessoal, toma esse dinheiro para sair viajar, quando ele acumula um pouco mais, que ele, ah, eu consigo sobreviver um ano, ele não se aguenta, ele entrega para os outros pobres, ele fica sem, para estar no dia seguinte pedindo outra vez, porque ele entende que Deus quer isso dele, que ele viva na misericórdia de Deus. Enfim, acho que Deus não quer isso para a maioria de nós, porque a gente vive num país pobre, e vamos trabalhar, pessoal, não vamos ficar agora, sei lá, se sobra dinheiro vamos mudar para quem precisa, mas é bom que a gente trabalhe, Deus para a maioria de nós quer isso, que a gente produza, que a gente se valha financeiramente. Mas, é uma atitude bonita que todos nós devemos viver de alguma forma, essa de abandono, porque a nossa vida, tudo bem, eu posso ter uma conta muito recheada, de dólares, o que for, mas a minha vida está sempre nas mãos do Senhor, e eu preciso ter essa consciência. E essa consciência é algo libertador, um pouco como essa coisa do budismo, a liberdade de você enxergar o teu vazio e pronto, e estar tranquilo com aquilo. É verdade, quando a medida que eu entendo, olha, estou nas suas mãos, Senhor, eu não consigo, sozinho, eu não tenho controle sobre a minha vida, e abro mão de ter e nem quero ter, não preciso ter, porque você, eu me põe nas suas mãos, porque eu confio em ti. É algo libertador, sim, é algo que pode nos comunicar uma grande leveza. Viver da misericórdia de Deus, olha, estou nas tuas mãos, Senhor, confio não em mim, mas em ti, maldito homem que confia no homem, não confio em mim mesmo, eu confio em ti, na tua misericórdia, miserere mei Deus, e aí vem a segunda ideia dessa nossa, desse poema, dessa gravação, que é como que um adendo à parte, à oração do publicano, que também é a própria oração do Jesus, a oração do coração, na tradição bizantina, que é ficar repetindo, Senhor Jesus, filho de Deus, sem piedade de mim, domine és o filho de Deus, miserere mei, pecadores, é ficar repetindo, e o Salmo 50, no primeiro versículo, como que adiciona, tem uma função adverbial aí, um modo, miserere mei, segundo manham misericórdia an tuam, segundo a tua grande misericórdia, e funciona assim, tem termos de arte sacra, porque é uma frase até meio simétrica, das sete palavras, miserere mei Deus, eu até trocaria a ordem das últimas duas, segundo manham tua misericórdia, miserere misericórdia, mei tuam, no meio, o segundo, miserere mei Deus, segundo manham tua misericórdia, tem piedade de mim, segundo a tua grande misericórdia, dessa maneira, desse modo, como eu quero que você tenha misericórdia, como eu preciso que você tenha misericórdia de mim, segundo, não a misericórdia dos homens, ou mesmo a minha, tão pequenininha, minha capacidade de perdoar, tão débil, mas segundo a tua misericórdia, essa sim, seja misericordioso, como comigo, como só você sabe ser misericordioso, é mais ou menos isso que a gente está pedindo, e é uma forma bastante expressiva de falar, sem parar para pensar, eu acho interessante quando diz, o que fulano está fazendo? Não, ele está sendo ele mesmo, fulano sendo fulano, e você entende, quando você conhece a pessoa, você fala, então é, sei lá, se é um cara assim, espontâneo, falador, e que fala sem pensar, ou outro meticuloso, que está cuidando lá das coisinhas, e dos detalhes, está sendo ele mesmo, está fazendo a coisa dele lá, o que ele sempre faz, porque ele é assim, e interessante, em geral, é até divertido, a gente gosta de ver alguém sendo autêntico, sendo ele mesmo, às vezes, é verdade, tem características, podem ser muito autênticas, ser bastante desagradáveis, mas sempre é, ao meio desagradável, eu diria, a pessoa artificial, mesmo que seja uma artificialidade, artificialidade um pouco involuntária, como às vezes vem com o nervosismo, com o medo, não sei, aquilo não termina de nos atrair, porque não é uma pessoa, não é ela mesma, tem uma máscara, João Maria Líder traz, que está impedindo ela de agir livremente, de mostrar, revelar o seu ser, e pelo contrário, quando uma pessoa está sendo ela mesma, costuma ser uma interação grata, porque a gente vai estar sempre diante de algo autêntico, de algo original, porque cada pessoa é, é uma obra-prima de Deus, cada pessoa é de fato original, é única, e quando eu me permito ser eu mesmo, na minha interação com as pessoas, eu acho, não sei como me veem, como é o meu mais, que está mais dentro de mim, aquilo tem uma chance maior de enriquecer as pessoas à minha volta, porque eu estou comunicando aquilo que eu sou, estou comunicando algo dessas riquezas que Deus me deu, e é interessante nesse versículo que a gente aplica essa ideia ao próprio Deus, Deus que é meu lógico, tem todas as qualidades, tem todas as perfeições, mas, segundo diz o Papa Francisco, a misericórdia é o primeiro atributo de Deus, é o nome de Deus, ser misericordioso, é como que, talvez para nós, é a coisa mais marcante, mais imediata, que mais nos impacta, da maneira como Deus é, Ele é misericordioso, é face de Deus, é a sua misericórdia, algumas pessoas, há talvez, que se, e já escutei, pode tremer, me chegam, na direção espiritual, pessoas que dizem assim, não, se eu vou lá e peço perdão, diante, não sei né, do meu pai, se eu admito, para minha irmã, que eu estava errada, se eu, a tendência dela, é pisar mais, é dizer, não, isso mesmo, é se você aprende, vamos dizer, é ser mais dura, comigo, mais cruel, às vezes, poderia se dizer até, pode ser, algumas pessoas, talvez, foram educadas, uma coisa assim, nesse estilo, de relacionar-se com os outros, mas, pelo menos, a maioria das pessoas, que eu conheço, convívio, a tendência é outra, na verdade, a tendência é, se alguém chega, diante de ti, se humilhando, pedindo desculpa, claro que o nosso instinto, vai ser de acolher a pessoa, e de dizer, não, você está bem, mas não foi tanta culpa tua, então, eu também me equivoquei, acho que é uma coisa assim, muito da nossa cultura cristã, que nos parece até odioso, você pisar em cima, de alguém que já está se humilhando, diante de ti, é até odioso fazer isso, não faz sentido, a gente quer tratar bem, se a pessoa teve a valentia, da humildade, de admitir o seu erro, a gente quer premiar isso daí, é natural que seja assim, e se a gente é capaz de fazer isso, Deus muito mais, Deus é muito mais capaz, Deus é muito mais, algo de Deus do que nosso, quando você se entrega, se põe nas suas mãos, aí sim, você é tratado com todo o carinho, com todo o cuidado, Deus faz as dele, para fazer as dele, que é isso, e que é uma chuva de misericórdia, que é uma chuva de graça, então, eu estava com essas ideias, enfim, pensando nelas, na meditação aqui, nesse convívio, porque não foi onde elas estavam ressoando, de alguma maneira ou de outra, na minha cabeça, inclusive, quando eu terminei essa minha oração, no sábado santo, pensando sim, nas minhas misérias, e terminei pensando na bondade de Deus, na bondade da sua misericórdia, na minha vida, de como eu podia tocar isso, apesar dos meus pesares, e para explicar melhor, como é que foi essa luz, como é que eu cheguei nisso, eu queria ir para um outro momento, já no dia seguinte, no domingo de Páscoa, em que eu estava voltando para casa, fui celebrar a missa, dei a meditação, celebrei a missa, aí tomei café, e depois oficiei a exposição solene do Santíssimo, na chácara dos Buritis, na casa de retiros que temos, nas aforas de Brasília. Então, enfim, todo um programa de Páscoa, preguei com a alegria da Páscoa, e celebrei, aquela coisa, um momento muito bonito, e voltando para casa, é um caminho que eu acho, especialmente bonito, pega a ponte JK, que atravessa o lago, tem ali uma visão de Brasília interessante, e um domingo de sol maravilhoso, Páscoa, e estava escutando música, é uma coisa que eu gosto muito, mas procuro evitar um pouco na quaresma, até porque eu gosto muito, então depois, chega a Páscoa, eu estou com ganas, e qualquer música que eu puser, eu vou gostar, porque eu estou com... Mas eu falei, eu vou escolher uma playlist legal aqui, então eu peguei de uma família americana, que tem esse teste aí, que são músicos, e eles têm a mesma configuração na minha família de origem, são três irmãs e um irmão, só que, enfim, no caso todos eles tocam super bem, tocam instrumentos de corda, tocam música country, e são cristãos, então tocam algumas também músicas de inspiração cristã. Então, eu fui ouvindo lá, uma playlist que eu não conhecia, algumas músicas, sim, eu já tinha escutado eles tocar, outras não, e vibrando com aquilo, nossa, como isso aqui é gostoso, que bonito isso aqui. E já chegando em casa, tocou uma música que eu não tinha escutado eles tocarem antes, e que me trouxe muitas recordações da minha vida, no fundo dos começos da minha vocação, e é preciso fazer um flashback, é todo um pouco longo a história, mas eu acho que vale a pena. quando eu falei, eu tinha 19 anos, não, é, não tinha 18, acho, quando eu falei para os meus pais que eu tinha tomado a decisão de sair de casa e morar num centro do Opus Z, ia me entregar a Deus na obra, e era isso. Tinha já conseguido um estágio na faculdade de engenharia, que pagava as minhas contas, e estava um pouco naqueles meses ali, acho que eu tinha 18 anos, mas foi recém, depois de cumprir 19, que de fato eu saí de casa e fui, me mudei, né. Mas estava naquele processo, falando, conversando, né, nesse processo meus pais uma hora me convidaram para irmos só os três, jantar no restaurante, conversar sobre tudo aquilo, né. E uma das coisas que a minha mãe me colocou foi a coisa do celibato, né. E ela perguntou, mas Pedro, isso de não casar, né, você começa, você acha que, sei, a gente já precisa, né, de uma pessoa, de uma companhia, você acha que não, isso não vai te fazer falta, você não vai, você acha que você é capaz de viver isso assim, né, pelos anos? E eu dei para ela a resposta, acho que era uma resposta que, sei lá, honesta, né, que eu acho que eu poderia dar naquele momento, quer dizer, mãe, não sei, né. Mas, assim, eu confio que é Deus que está me chamando para dar esse passo, então, eu também confio que Ele vai me dar graça para ser fiel, né, essa chamada, para que isso, para que eu consiga, né. De fato, né, fui morar no centro e um par de anos depois, uma das minhas irmãs também falou para os meus pais que ela também ia se entregar a Deus, não apusei e teve um certo drama aí também, mais uma vez, e eu já não morava lá e estava acompanhando um pouco de longe. E essa minha irmã, Beatriz, ela, desde cedo, aprendeu a tocar violão e nas viagens de família levava o violão, o pessoal gostava muito e pedia para ela tocar e ela puxava lá o seu caderninho e tocava as músicas dela e o pessoal cantava junto, então, sempre cantava muito bem, todo mundo gostava muito. por isso, já anos depois, que ela também já morava no centro, ela gravou um CD com várias músicas ela tocando, deu ali de presente para os meus pais e eles distribuíram para a família, até depois joguei uns MP3 em cima daquelas músicas e algumas daquelas músicas eu também já tinha escutado ela tocar e deu muito gosto, né, vou ouvir de vez em quando, mas uma eu não tinha escutado ela tocar e foi justamente essa música que eu escutei agora no domingo de Páscoa voltando para casa que chama-se You're Still The One uma música romântica cantada por uma por uma cantora You're Still The One você ainda é o um você ainda é o único desde o momento que eu escutei a minha irmã tocando essa música eu já intuí na hora que penso aqui para ela é uma oração virou uma oração e naquele mesmo momento também para mim essa música sempre que eu escuto é para mim uma oração uma oração sobre o amor na minha vida assim como o amor na vida dela o amor a Deus a entrega a fidelidade a Deus e nesse caminho lembrando um pouco aquele questionamento da minha mãe em concreto diz a letra da música parece que conseguimos veja até onde chegamos talvez tenhamos percorrido o caminho mais longo mas sabíamos que chegaríamos lá algum dia eles disseram aposto que eles nunca vão conseguir mas olha só para nós seguindo em frente ainda juntos ficando mais fortes juntos você ainda é o único You're Still The One daí veio o nome ainda é para você que eu corro ainda é para você que eu pertenço ainda é você quem eu quero para a minha vida You're Still The One você ainda é o único então me emocionou nessa manhã de domingo estava até me lembro subindo uma rampa na daire 2 depois de cruzar o eixo monumental aquele céu azul o carro inclinado diante de mim uma nuvem branca muito bonita e no fundo foi essa a solução da minha oração pensando nos meus pecados naquele sábado e todas as minhas misérias foi pensar isso bem senhor é verdade né eu tenho metido os pés pelas mãos em tantos aspectos da vida tenho feito tanta coisa errada eu deveria ter correspondido muito melhor com muitíssimos talentos que você colocou nas minhas mãos ao longo da vida desde a minha família de origem dentro dos dons naturais com você me deu da minha formação maravilhosa que eu recebi poder estar na Europa e poder tanta coisa né e eu tantas vezes correspondo tão mal a tudo isso né mas mas estamos aqui né senhor um pouco no fundo nessa 30 anos né estamos aqui ainda ainda estou né ainda estou lutando para ser fiel ainda não choguei tudo para o alto ainda e isso não sei poderia parecer pouco mas acho que não é pouco não acho que é algo né é algo sólido e é amor e é e é algo bonito né então aquilo jogando a ver me consolou muito me consolou muito de poder dizer bem senhor obrigado né porque apesar dos pesares eu toco a tua misericórdia na minha história minha alma engrandece o senhor meu espírito exulta de alegria em Deus meu salvador cada um de nós tem né o seu drama a sua vida a sua história mas me parece que é muito bom e emocionante quando a gente consegue de alguma maneira com uma luz que Deus dá uma misericórdia dele enxergar que apesar dos nossos muitos erros não sei ele se serve de nós para fazer coisas bonitas na vida para ajudar alguém né para deixar alguma marca que vale a pena deixar né com a nossa história com o tempo que nos cabe viver aqui nesse mundo né então foi até confesso que me emocionei um pouco meu anjo da guarda deve ter tido algum algum trabalho para fazer com que eu não batesse com o carro lá voltando para casa naquela manhã de domingo um pouco embebido da alegria né de perceber de tocar né dessa gratidão a Deus e por isso me veio essa vontade de gravar também esse depoimento e contar para vocês um pouco dessa dessa minha oração e como convite como é lógico né porque cada um também apesar de muitos problemas busque né ver um pouco e reconhecer o toque de Deus na própria vida minha alma engrandece o Senhor meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador bonito como primeira coisa que Nossa Senhora quis falar para Isabel depois de cumprimentá-la quando as duas se encontram as duas grávidas as primas exultando de alegria e Nossa Senhora fala isso né ele falou para a humildade da Sra. Saiba e fez em mim coisas grandes aquele que é todo poderoso cujo nome é santo o céu vai ser um pouco isso sabe vai ser se olhar para a nossa vida e ver bem Senhor olha que coisa maravilhosa você fez apesar de todas as barreiras que eu coloquei apesar dos meus humildes efeitos apesar da minha pouca correspondência que grandes coisas você fez em mim Senhor e por isso eu me alegro por isso meu espírito exulta de alegria a gente pensa também Nossa Senhora o encontro que ela teria com as santas mulheres com os apóstolos com o próprio Cristo na ressurreição na Páscoa como ela contagiaria com uma força a gratidão a alegria do seu coração de ver a vitória de Deus então vamos pedir a ela nesse tempo pascal que talvez nos contamine um pouquinho se possível também com essa sua alegria com essa sua gratidão que depois a gente saiba também ao longo da nossa vida cantar as misericórdias de Deus